Oi gente, vocês vão evitar mais um vídeo aqui no canal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu vim explicar aqui pra vocês Mais um pouco sobre o Femix OS, eu acho que é assim o nome dele, né? Vou explicar mais um pouco pra vocês sobre ele Porque o vídeo passado eu deixei muitas pendências sem explicar, né? Mas nesse vídeo eu tô mais informado sobre ele, né? Ele, é pra mim, cara, ele não é um emulador Porque tem gente lá comentando também que ele era um emulador E pra mim ele não é um emulador Porque ele, tipo, não usa aqui o Windows do PC, né? Ele não usa aqui o Windows E eu abri aqui o negócio Ele não usa aqui o Windows, tá? Ele usa o próprio sistema no PC E também se vocês quiserem que eu faça um vídeo só esclarecendo perguntas e tal Eu vou fazer também, é só comentar aí embaixo O que eu faço pra vocês E esse vídeo aqui vai ser mais sobre a instalação dele Deixa eu só pegar ele aqui e botar na área de trabalho Tá aqui, gente O Femix OS install Versão 3.2 Esse aqui é pra 64 bits Eu acho que é, deixa eu ver aqui É, galera, pelo título aqui, ó Pelo nome dele, ele tá pra 64 bits, tá? Mas pode ser que no seu 32 bits também pegue Eu acho que eu vou procurar na internet e vou tentar achar pra vocês a versão pra 32 bits Porque tem muita gente comentando aí que não pegou e tal O Windows tava reiniciando, não tava entrando Só tava reiniciando direto e não tava entrando Eu vou tentar deixar aí na descrição pra vocês o link pra 32 bits, tá? Mas enfim, galera Esse vai ser um vídeo um pouco mais explicado do que o outro Também não vai ter edição Assim, muita edição e tal Por conta que é um tutorial E eu acho que tutorial não Tutorial não é pra ser editado Quem edita bem aí tutorial Eu acho que tá errado Mas se você quiser uma diversãozinha Quiser entretenimento É só entrar aí no canal Que você vai ver vários vídeos bem editados Vídeos zoeiros e tal Vídeos mais bem engraçados E... Se você gostar, cara, já sabe Deixa um like, se inscreve no canal Ativa o sininho e dá notificações Se não deu certo alguma coisa É só comentar aí embaixo Olha esse seu PC 64 bits Eu vou ensinar aqui pra vocês Como vocês olhem, tá bom? Só vocês clicarem aqui Virem em computador Clicarem com o botão direito Aí vem em propriedades E clicar em aqui Que ele vai aparecer pra vocês Aqui, ó 64 bits E pra galera que tava duvidando Que meu PC era 32 bits Tá aqui, cara Comprovação Meu PC era 2GB de RAM apenas Tá aqui A... A... A comprovação Tá 2GB de RAM Só que o processador dele é bem bom Ele é 3.8 GHZ 3.7 3.8 Por aí Encore 3 Também vai tá tudo aí na descrição A peça Aí também Eu acho que é por causa disso aqui também, ó A peça Software Original Da Microsoft Porque Tem a galera que tava duvidando Porque eu tinha O launch do Do Fortnite Instalado Mas eu acho que não tá mais aqui O launch do Do Fortnite Né? Mas enfim, cara Eu ensinei pra vocês lá Como fazerem a partição Eu vou deixar um vídeo aí Que eu ensinei no começo Do vídeo A ensinar a fazer a partição Você tem que fazer uma partição no HD Que é basicamente isso aqui, ó É basicamente isso aqui, ó Você vem no computador Aí tá aqui as 3 partições, tá? O seu só vai vir Acho que no máximo Isso aqui é o disco local E esse aqui é um HD externo Que eu tenho Mas que não vem ao caso Esse aqui Ignorem, tá? O seu só vai vir assim E você vai criar Essa partição aqui Que tem que ser no mínimo Uns 13GB também, tá? Mas enfim, tá aqui, ó Tá RemixOS Mas vocês podem colocar o nome E vão aqui Computador, mano E vão clicar em Gerenciar Vamos esperar abrir aqui Aqui Disco, beleza Vocês vão pegar isso aqui, ó Vocês vão clicar em Gerenciamento de Disco Vocês vão esperar aqui Abrir o negócio Então, galera Vai abrir isso aqui, mano Vocês vão fazer o seguinte Aqui vai ter Todos os discos que tem aqui no seu PC Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão ter que criar Outro espaço desse, mano Vão fazer aqui, ó Vocês vão clicar com o botão direito Vão clicar aqui, ó Diminuir volume Então você espera ele Calcular aí os negócios É o seguinte, galera Aqui, ó Você vai aqui, ó Você pode aumentar Ou diminuir o número, véi Aqui Você vai aumentar aqui Até o máximo Que você puder, né? Como eu já fiz aqui, mano, ó Eu fiz de 2GB e 94 13GB Vamos falar assim Fiz 13GB Agora eu só posso colocar mais 6, né, mano? Então você vai colocar aqui em diminuir Ele vai carregar aqui, mano Beleza, galera Após feito isso Você vai vir aqui, ó No espaço que você cuidou Você vai clicar E vai clicar em novo volume simples Você vai clicar em avançar Aí você vai clicando aqui, ó Você vai deixar aqui no... No que tiver Normal Vai clicar em avançar A letra da unidade, mano Você vai colocar aqui a letra Que você quiser, né? No caso... No caso da minha ali Eu coloquei R Eu vou colocar aqui Qualquer uma aqui Mostrar a seguinte... Pronto Aqui você vai colocar, ó Pode colocar aqui Remix Pronto Você vem avançar Opa Ah, mano Aqui, ó Desculpa aí, galera Desculpa Aqui você não marca Você coloca essa letra aqui, ó Avançar Aqui você não precisa formatar Porque já tá formatado, né? Avançar Concluir Pronto É... Pronto Aqui, ó Eu não posso colocar Porque eu já tenho o máximo O máximo de... De coisa que eu posso colocar, né? Pronto, mano Aí aqui, ó Você vai deixar ele aqui Pronto, mano Você fez isso aí E agora você pode fechar E agora Depois que você foi lá Criou a partição e tal Você vai vir aqui no instalador dele Que eu vou deixar na descrição Clica nele Que ele vai perguntar Aquela telinha lá Sim ou não Que não aparece aqui no vídeo Mas vai aparecer pra você É só você clicar em sim Pode ser que ele demore um pouco também Aqui apareceu pra mim Talvez não tenha aparecido aí no vídeo Mas é só clicar em sim Lembrando também A galera que não me segue no Instagram Mano, me segue aí no Instagram, tá? Eu comprei o novo celular Pela Black Friday O Instagram vai estar bem movimentado agora Eu recomendo que você vá lá, cara E se divirta um pouco Eu vou postar várias stories Engraçadas e tal O celular vai chegar Pra vocês que não sabem, mano O meu celular, cara É uma tristeza, viu? Mas agora eu vou movimentar muito o Instagram lá O Instagram vai estar bem movimentado e tal Então, me siga lá Arroba Ismael Rodrigues 3 underlines Beleza, galera Depois que Tiver aberto aí Ele vai abrir essa tela Mas é só você ligar aqui em install E vai pedir O disco pra você, né? Se lembra lá Que eu disse lá no vídeo Da partição Que era aqui, ó Que era tipo A letra que você escolheu lá Que você ia colocar aqui Que ia ser a partição Então, esse aqui é o disco local Meu Disco local C Esse aqui é o HD externo que eu tenho Esse aqui ignorem E esse aqui foi o que eu fiz O R de Remix OS Só que, claro Que você pode colocar qualquer 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 nome, tá? Clica em Next Aqui o meu Ele não vai pedir pra Pra selecionar Se é 4GB 8GB 6GB 32GB Porque Eu não fiz muito espaço Tá? Por isso que eu recomendo Que o máximo que você puder Colocar de espaço nele É bom você colocar E o meu aqui só tem 4GB Porque o meu só tem 13GB Aí ele vai ocupar espaço E tal Não sei se o bagulho, tá? Aí enfim Você clica aqui em Install Aí ele vai carregar Essa barrinha aqui Depende Pode demorar E não pode, tá? Não, pode demorar Pode demorar De 2 a 5 minutos Na configuração normal Até Eu acho que até a configuração De 8GB Selecionado E quanto mais A data For Aquele negócio Que eu disse pra vocês Isso aqui, ó Quanto mais isso aqui For mais alto Mais longa A instalação vai ser Beleza? Então Se você colocou 32GB Claro que ele vai demorar muito Vai demorar mais tempo Lembrando que se você quiser Que eu faça um vídeo Só esclarecendo perguntas Sobre o Phoenix OS Lendo os comentários Do vídeo Só comentar aí embaixo Se você teve alguma dúvida Aqui Eu vou estar procurando Fazer um vídeo logo logo, tá? Então comenta aí Se você quiser E Daqui a pouco Eu volto com vocês Aqui vai perguntar Se você quer Dar reboot Nele Ou se você quer iniciar depois Eu vou clicar aqui em OK Porque eu vou mostrar pra vocês Beleza Aí aqui, ó Vai aparecer na sua área de trabalho Isso aqui Start.nixOS É uma forma de você iniciar Ele É Mas Eu vou iniciar pra vocês De outra forma Que é simplesmente Apertando aqui no botão iniciar Vindo aqui em desligar E clicar em reiniciar Mas é o seguinte, rapaziada Ó Eu já parei de gravar aqui Com o meu gravador Só fechar o programa aqui Do celular Que meu celular Meu Deus É uma tortura Aqui, galera Tá aqui no meu PC Eu vou simplesmente Reiniciar aqui, ó Vou simplesmente Reiniciar O PC Agora Vamos dar aquele Belíssimo Timelapse Pra vocês Enquanto o PC Reinicia Não é mesmo? Desse Pra vocês Pela Boa 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 Beleza, gente A partir daqui, ó Normal, tal Iniciou, beleza Daí nessa parte, cara Aqui vai tá aparecendo 4 Playmix OS Porque eu já desinstalei ele Instalei várias vezes Tá aqui 4 Playmix OS Se você fez isso também Vai aparecer mais de um Mas não se preocupe Porque é normal É normal aparecer mais de um Se você desinstalou, instalou de novo Você pode clicar em qualquer um Que vai, beleza Daí beleza, aqui, ó Vai mostrar isso aqui, tal Isso aqui também, ó Android, aqui o nome E vai aparecer Isso daqui Nessa versão, né Nessa versão Vai aparecer Isso daqui Mas Se você tá vendo esse vídeo No futuro Provavelmente eles vão pedir Pra você atualizar Na hora que você baixar Na hora que você iniciar, né Então é só você atualizar Aí de boas Eu acho que o meu também Já tem atualização Porque faz tempo que eu baixei Eu não vou gravar a tela dele Eu vou gravar aqui com a câmera mesmo E em breve também Eu vou trazer uma gameplay de Free Fire Pra vocês verem o que pega mesmo, tá? Se você tá vendo esse vídeo No futuro Provavelmente eu já fiz Essa gameplay Mas os vídeos de Free Fire Não vão ser É... Não vão ser No emulador, tá? Vai ser no celular Porque eu já comprei um Como eu falei aí no início do vídeo Eu já comprei um E ele tá pra chegar Que eu comprei Nessa Black Friday aí, né? Provavelmente eu só compro Na Black Friday Mas enfim A gente tá aqui iniciando Lembrando que esse vídeo Não está tão bem editado Porque é tutorial, tá? Tutorial Eu não gosto de editar muito tutorial E também esse vídeo é muito longo Imagina aí você editar um vídeo Bem feito assim Bem longo Nossa, ia demorar muito Até pra gravar demora Imagina pra editar, hein? Aqui ele vai girando Essa bolinha Pronto, gente Depois que carregar Aquela tela lá Ele vai aparecer isso aqui Daí vai ter a seta aqui pra você, ó Tem a seta Você vai clicar aqui Pra selecionar a linguagem Eu recomendo você colocar em inglês, né? Porque o japonês aí é A meu hardcore Enfim, vai ter Os termos aqui E tal Pra você ver Só você clicar aqui em Accept Se você não quiser ler Se você quiser ler Vai em frente, cara Pode ler Isso aqui, ó Como eu tô no PC Você pode pular isso aqui Mas se você já quiser conectar Pode conectar Vou clicar em Next E aqui é só criar Só criar sua conta Opa Peraí, Next Tá Agora eu vou digitar Digitar um nome aqui Pronto 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 Coloquei aqui, ó Smile YouTuber Só clicar aqui agora em Finish Que ele vai abrir Que ele vai abrir aqui a tela Pra você A tela desse emulador maravilhoso Daí ele vai pedir pra clicar aqui E tal Pra vocês verem aqui a propaganda E tal Enfim, galera Tá aqui Eu vou Explicar algumas coisas pra vocês É, aqui, ó Tem um emulador de teclas Game Helper Tá Só você instalar aí o Free Fire E aqui, mano Eu falei pra vocês que ia ter A atualização Então, ó Só você clicar aqui Se perguntar pra você Você vai clicar em Update Now Pra ele atualizar Lembrando que essa versão Que eu tô aqui usando É 64 bits Tem muita gente perguntando No vídeo passado É 64 bits, tá Ah, desculpa Essa aqui é a versão Do Game Helper A nova versão Do emulador de teclas Aqui, ó Você também atualiza, cara Se você quiser Pode atualizar Beleza Daí, pra você checar A sua versão Você vai clicar aqui Em Settings E vai clicar aqui, ó System Updates E vai, ele vai preparar aqui, ó E ele vai dizer A nova versão aqui A versão que tá mais atualizada Tá, usa aqui, ó Vai dizer um monte de coisas E aqui você clica em Download Now Que ele vai baixar aqui A versão aqui, ó Tá Só você esperar, mano A versão nem é tão grande assim Ó, já tá em 5% Tá, não é tão grande assim Mas pro download Pro vídeo não ficar Tão grande Eu vou... Daqui a pouco eu volto com vocês, tá Beleza, galera Tá acabando aqui, ó E acabou Daí, só você clicar aqui em Install Now Daí, ele vai reiniciar o PC Tá, ele vai reiniciar pra instalar e tal Daí, só você reiniciar o PC E vou colocar aquele delicioso time-lapse de novo Pro vídeo não ficar tão grande Aqui, gente, ó Vendo que a reiniciar Que a inicialização é diferente na nova versão Ele é assim Eu falei pra vocês que eu pedi pra atualizar, né Então Tá, gente Aqui, ó Android está iniciando E aqui, cara Pra testar o seu... Foi em MixOS Você pode alterar as configurações aqui, ó Pode alterar as configurações do mouse Localização, VPN e tal, 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 tal Se você tiver um notebook que tem a Bluetooth Ele tem a função aqui E caso você tenha pouca memória RAM Só você clicar aqui em Display É que você pode alterar aqui a resolução da imagem Tem essas várias coisas aqui Por enquanto eu vou deixar nessa aqui, tá? É... E aqui, ó Display e tal Isso aqui é tipo... Eu acho que é... O tamanho dessas coisas aqui, né? O tamanho desses nomes Desses... Esse negócio aqui Eu acho que é Display Desse dado do Display Eu acho que é assim que traduz Sleep Aqui, ó Tem pro patela... Tem pro patela desligar sozinha Aqui eu recomendo que você coloque Never Porque não tem sentido você colocar Isso no PC Ah, isso aqui é a Small Ah, isso aqui é pra deixar as coisas mais pequenas Pra você ter tipo mais espaço na tela, né? Isso é muito bom Screen Saver Tá, nós aqui tem várias configurações, não é mesmo, cara? Então é isso aí, ó Tá aqui o Phone Mix pra você Aí você pode baixar o Free Fire Se você quiser saber como emular as teclas É por esse aplicativo aqui Mas eu vou deixar o vídeo na descrição Onde eu fiz muito detalhadamente Porque esse vídeo aqui o foco é o Phone Mix e não o Free Fire, né? Se você gostou do vídeo, já sabe Deixa aquele like aí embaixo Se inscreve no canal Ativa o sino das notificações Pra não perder nenhum vídeo Lembrando, se você quiser ver de zoeira Já sabe, é só acessar os vídeos aí embaixo Que você terá vídeo zoeira Pra você se divertir e tal É só você acessar o canal E se você gostar, já sabe Se inscreve aí Ativa as notificações, beleza? E é isso, gente Eu vou ficando por aqui E se você gostou Deixa o like Tamo junto Me siga nas redes sociais Principalmente no Instagram Porque como eu falei Eu comprei um celular novo, né? E vai ficar bem melhor pra vocês Eu vou deixar o Instagram bem movimentado e tal E é isso aí, galera Se você gostou, já sabe Deixa o like Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau